E quero dizer para o prefeito que ontem, prefeito, nós apresentamos aqui um projeto de lei a qual foi aprovado por essa casa, o mesmo projeto de lei que o governador Wilson Vickson colocou, sancionou, que foi apresentado pela deputada enfermeira Regiane, aprovado na NERJ, e nós apresentamos aqui ontem que foi aprovado por essa casa. E aí teve aqui uma, o prefeito também havia mandado o mesmo projeto para essa casa, só que numa questão panológica da casa, o meu projeto havia sido lido primeiro. E aí eu vi nos corredores aqui, alguns vereadores, que eram, olha, o prefeitão vai sancionar a sua lei porque foi a indicação sua e não dele, eu não acredito que o prefeito vai fazer isso, porque o prefeito não vai abrir, fazer parte de um evento tão importante, que é a defesa dessas mulheres, também está apoiando esse evento, então o prefeito não vai ter essa vaidade porque o dele não foi votado primeiro. Assim, prefeito, eu espero que seja sancionada agora. Sim? Com certeza. Com certeza. Quarta-feira, deve chegar na prefeitura de Timona, quarta-feira quem tem que ganhar é a comunidade, quem tem que ganhar a cidade. Eu estive, vereador, dois mandados nessa casa, eu via a vaidade, nem sempre o projeto meu em vereador Calafonto era vetado. Sair com essa pessoa pequena e eu não tenho essa vida. Com certeza vai ter provado com louvor que quem tem que ganhar e quem tem a proteção é a juventude. Não adianta eu, na minha teoria, ter uma teoria de tolerância a zero e na prática até o contrário. Vai estar com certeza, quarta-feira do relato social vai estar funcionando.